Boa tarde, pessoal. Já são bem grandinhos para se perder. Ontem eu fui levar um celular para lá e aí uma pessoa chegou lá pedindo emprego lá nessa autoridade. E aí uma das trabalhadoras que estava na frente falou o seguinte, olha, deixa eu ter um currículo sentido que aqui é muito bom trabalhar. Aqui inclusive o patrão a gente não paga almoço e tem um detalhe, com toda orgulha se encher o peito. O nosso patrão aqui almoça com a gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as armas dos patrões são incoficientes porque o patrão é internacional. E no caso do nosso, judiciário, nós temos uma desgraça. Nós não temos um patrão, temos dois. Nós temos um patrão administrativo, que são os tribunais, e temos um patrão financeiro que é o governo executivo. e o legislativo tem falo porque na NERC não pode mandar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que age a força dos patrões. Na força sindical, ou na inércia sindical, o que eles dizem, os trabalhadores? Gente, o patrão é patrão, mas ele não é tão ruim assim. O patrão tem coisa boa também, hein, gente? O patrão não é o que vocês acham que é. De vez em quando, eles almoçam com a gente também. De vez em quando, o patrão, ele dá um aumento para a gente. Então, gente, tem que combater. Alguém tem que ser mesmo, é aumento salarial. A gente tem que ter, é briga, mas tem que chegar num ponto que você não pode acabar com o patrão. Você não pode derrubar o patrão, senão você perde o emprego. O patrão é importante. E como é que a gente reproduziu durante a FHC na nossa categoria? O governo é patrão, pronto. Como é que agora deixou de ser? Porque não é o governo? É patrão, sim. É patrão. É patrão. E com detalhes muito importantes. Antes nós dizíamos, fora patrão, agora eu tenho medo de dizer fora patrão. O patrão, fora patroa. Porque agora é perigoso falar isso. Porque tem 70% de aceitação no IPOP no governo militar e 95% que elas traziam médicos enquanto procuravam as pessoas. Então, para nós, a classe trabalhadora, não interessa se está bem e por quais motivos. Eu quero dizer o seguinte, hoje se diz também, não é o nosso patrão hoje. O nosso patrão hoje é exatamente com uma diferença. Muito melhor que a FHC. Porque privatiza com muito mais categoria. Privatiza os aeroportos com muito mais segurança. E exige uma empresa internacional para tomar conta do nosso espaço aéreo. Isso é competência. Isso é competência. É esse governo que é o nosso patrão. Portanto, para mim, eu não admito que em qualquer setor privado dos trabalhadores tenha alguém que apoiou o patrão a chegar onde chegou. E entre nós, classe trabalhadora, também não pode ter ninguém que ajude e dá um empurrão no patrão financeiro ou administrativo. eu não aceitaria jamais que alguém ajudasse um presidente TRT a chegar com o presidente TRT para nos cortar o ponto. Assim como ajudar uma Dilma ou um Lula para cortar o nosso ponto que está nas nossas greves e dá zero para nós. Portanto, companheirada, quem é perigo, quem é governista, vista a carapuça e vamos para a União. Não dá para unificar enquanto você faz com o charme para o patrão, defende o patrão e, inclusive, faz a campanha para esse patrão. Nenhum sindicato do setor privado aceitaria isso. E nós estamos aceitando e por isso que há três anos estamos derrotados. Vamos por a cabeça no travesseiro e dizer por que nós estamos sendo derrotados. Obrigado.